Nós começamos esta edição com o pedido de ajuda de uma mãe. O nome dela é Mariana, mora em nossa cidade e disse que está numa situação desfavorável. É mãe de dois filhos, um de 10 anos e outro de 3 meses, e está morando de aluguel. E o que ela quer para resolver essa situação é a ajuda da sociedade igreja uense. E mais o que é pior, sem condições de pagar os 3 meses que estão atrasados. Ela disse que tem um terreno que paga as prestações e queria uma força da nossa equipe para ver se consegue algum tipo de doação de materiais para fazer o seu canto, para que ela e seus filhos possam viver. Essa ajuda que ela pede à nossa equipe é a divulgação. Como todos nos acompanham agora neste momento ao vivo, essa mãe está pedindo ajuda para poder construir aí a sua casa e também pagar a dívida do aluguel. A mãe declara que é ruim viver de aluguel e ainda sem pagar os 3 meses, o valor do atraso chega a 600 reais. Então, 600 reais, no caso, é 3 meses, daí os 600 reais no valor de 150 o aluguel, por aí assim, não é isso? Esse é o valor? Vê aí se estou certo. Então, 600 reais que ela está devendo ao proprietário do ambiente lá. Para alguém poder ajudar. Ela disse que aceita também as doações via Pix para comprar os materiais para fazer a sua casa. E quem puder doar também esses materiais, que possam ficar à vontade para entrar em contato. O Pix dela é Mariana Gomes 95994 arroba gmail.com Mariana Gomes 95994 arroba gmail.com Essas informações, para você que quer fazer a doação para ela, está também lá no blog de Olho em Grajaú. Está registrado lá o Pix também da Mariana, está certo? Então, você que puder dar um apoio à Mariana, ela não me falou qual bairro que ela morava, mas se você puder dar um apoio a ela, é muito importante. Porque existem muitas pessoas com situação de vulnerabilidade em nossa cidade de Grajaú. E às vezes uma ajudinha que você dá naquele momento, você pode mudar a sua situação. Por que eu digo isso? Eu tenho exemplos, a gente vive isso. Você está às vezes com sua vida ruim, você não tem nem o dinheiro para comprar o pacote de açúcar dentro de casa. E aparece alguém, às vezes, realmente precisado, pedindo o último que você tem. E quando você se dedica de coração e faz a doação, da manhã para a tarde, aparece com quem você comprar o açúcar. Então, são passos pequenos que podem mudar a sua vida em um dia. Eu digo isso porque eu tenho a certeza, não estou fazendo uma suposição, eu tenho a certeza, porque eu vivencio isso todos os dias. Quando você amanhece caído, ruim, que alguém lhe pede ajuda, se você tacar os pés, você vai continuar na lama caída. Se alguém lhe pedir ajuda e você ver que a situação daquele é pior do que a sua e você dá a mão, durante o decorrer do dia você recebe algo bom. Porque Deus não dorme. Essa é a realidade. Desejo boa sorte para a Mariana. Obrigado.